Rapaziada tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe a sua vida. Tenho aqui em minhas mãos hoje GTX 1660 Super, essa daqui galera que é uma plaquinha muito forte, mesmo ainda para 2024, tá? É uma plaquinha de vídeo que tem aqui 6GB de VRAM, não é o ideal para 1080p, eu considero pelo menos 8GB, porém sim vai dar conta dos jogos ali mais antigos, tá? Jogos ali de 2018 até 2021, 2022 tranquilo, esses jogos agora lançados em 2024 para cá vão exigir mais que 6GB de VRAM. Outro sim é uma plaquinha construída também em 192 bits, então olha só galera, essa aqui é a nossa GTX 1660 Super, tem aqui a carcaça nova, tem também, olha só, as ventoinhas aqui que são novinhas, espelho tá, novinho aqui também. É uma placa de vídeo chinesa remanufaturada, né? Os caras ali pegam só o PCB ou só o chip gráfico dela, que é o 1660 Super e refaz toda a carcaça aqui, põe tudo novo. Então é uma plaquinha usada barra remanufaturada, é isso aí, ela não tem pra onde correr não. Aqui na parte de trás, olha só, não tem dissipador de calor, não tem nem backplate, nem backplástico aqui, que seja para proteger aqui de pingar água, alguma coisa, né? Ali do seu watercooler e tal, não tem nada, tá? É só o PCB aqui, a amostra mesmo. Não vou fazer nenhum unboxing pra vocês, tá? Sem cerimônia, vem nessa caixinha aqui, vocês já estão careca de saber como é que vem as plaquinhas de vídeo da China. E é isso aí, cara. Dúvida que não quer sanar, Rocha, quanto você pagou nessa placa de vídeo? Acredite se quiser, cara, paguei menos de 600 reais. Num achadinho desse daqui, menos de 600 reais, e aí, vai? Tá barato, né, cara? Paguei 500 e alguma coisa, tô deixando o preço na tela aí pra vocês. Rocha, como que você conseguiu pagar esse preço, cara? Utilizando o nosso grupo de promoções do Telegram, que é o Caça a Preço do Rocha. Lá, galera, é o melhor lugar pra você economizar em qualquer coisa relacionada à tecnologia ou na hora de montar o PC Gamer barato. Isso porque a gente tem acesso à promoção de todas as lojas em tempo real, e a gente também fica sabendo antecipado sempre que vai ter um cupom de desconto. Então, quando sai a promoção, a gente já tá com o cupom na mão, lança tudo lá no grupo pra vocês e a galera faz a festa. Essa plaquinha aqui mesmo foi um cupom especial que eu peguei na AliExpress, nessa última promoção que teve. E todo mundo que pegou esses cupom aproveitou, cara. Eu peguei um cupom de 400 pila e consegui pegar a 1660 Super por 500 e poucos reais. E daqui a uns tempos, nos próximos vídeos, não percam 1660 Super versus GTX 1070. E aí, vai dar uma briga boa ou não vai? Ó, já vou adiantar pra vocês, tá? A 1070 aqui tem 8 GB de VRAM, cara. É velhinha, mas tá com toda a pilha. Voilá, senhoras e senhores. Então, essa aqui é a nossa bancada. Olha que memória bonita, cara. Nossa, de picô AK400, tá botando pra derreter já. E aqui, ó, GTX 1660 Super. É muito bonito, cara. Nossa B450 branca aqui, da Meknist, fazendo trabalho aqui excelente. Bom, galera, a bancadinha é essa aí. E agora vamos pro PC ali ver qual é que é. Só tem aqui um conector de 8 pixels, tá? É isso aí. Vamos botar pra derreter nessa plaquinha aqui. Depois não esqueçam de comentar, tá? GTX 1070 aqui versus GTX 1660 Super. E aí? Essa aqui é um pouquinho mais forte, porém tem 6 GB de VRAM. E essa aqui tem 8 GB de VRAM. Além disso, essa aqui é construída em 256 bits contra 192 bits da agulha de banda. E eu acho que a 1070 tá leve, hein? Eu acho que a 1070 sai melhor. Muito bem, então, galera. Máquina ligada aqui, dando uma olhada no nosso PC de fato. Então, nós temos aqui, ó, o Ryzen 5, 3 e 600, certo? 6 núcleos e 12 threads. É um processador, galera, mais que o suficiente pra levar essa placa de vídeo, tá? Tem um TDP padrão aqui de 65 watts, bem econômico. Placa-mãe é nossa Mac Niche aqui, nossa B450 branca mesmo, PCI Express 3.0. E aí, memória, nós temos um total de 16 GB aqui, ó, 1600x 1600. Significa que nós temos aqui 3200 MHz, tá? Lembrando que aqui o CPU-Z sempre vai mostrar metade. E placa de vídeo tá aí, galera, GTX 1660 Super, construída aqui em 12 nanômetros. Tem 6 GB de VRAM, essa placa de vídeo. E conta aqui com 192 bits de largura de banda. Primeiro jogo aqui pra gente dar uma olhada, galera, agora é o Fuar, tá? É ele, sempre ele, esse jogo aqui é maravilhoso. E é bem pesado, tanto pra CPU com placa de vídeo. Então, sempre vai ser um excelente jogo pra gente dar uma olhada. Aqui em exibição, nós temos 1920x1080, então vai rodar em Full HD nativo. E os gráficos aqui, ó, qualidade de textura no alto, qualidade de modelo no alto, filtro, sombras, reflexo, atmosfera. Tudo aqui a gente vai rodar com os gráficos no alto. Muito bem, galera, médias reiniciadas aqui. Primeira cena que eu vou pegar aqui, ó, jogo tem Full HD, alto. E realmente, cara, olha só. Detalhe dessa textura aqui, chega mais perto dessa parede, ó. O jogo tá muito bonito, cara. A textura disso aqui, a textura da roupa do Kratos também, ó. Passar mais perto dele aqui, ó. O jogo tá no alto, né? Placa de vídeo tá ali já em 100% de uso, tá? Todas as informações aqui pra vocês. Placa de vídeo em formação de verde. Placa de vídeo tá com 67 graus de temperatura. E dos 6 GB de VRAM que essa placa tem, tá consumindo 5.4. Então realmente a questão de VRAM dela já tá bem no limite, né? Que me faz lembrar ali da nossa GTX 1070 que a gente testou. Ela teria uma vantagem sobre a 1660 Super, porque a 1070 tem 8 GB de VRAM. Mas é isso aí. Vamos ver como que fica aqui na batalha contra a Valkyrie o desempenho dessa plaquinha. Então vamos lá pra cima do... É isso aí, cara. Começamos bem, temos ali 60 FPS. Só eu que não comecei bem mesmo. De média 70 FPS também. Agora eu pego, ó. Agora foi. Foi que pegou aqui o jeito e já era. Vamos lá. Imprensado aqui na parede agora, cara. E aí já era, ó. Acabou o palavar o que ele agora. Agora já era, galera. Bom, falando da placa, desempenho que a gente pode observar ali é 60 FPS, né galera? 60, se for no cantinho aqui, ó. Imprensado no cantinho, 75. Vira pra lá, 60 de novo. Tem mais coisa pra reproduzir. Desempenho muito bom. Despenho satisfatório. E é isso aí. Outro jogo bacana aqui pra gente dar uma olhada, galera, é o Horizon Zero Dawn. Então os gráficos aqui vai ficar assim, ó. Full HD nativo. E o preset aqui todo no alto, galera, ó. Tudo o resto no alto aqui. Muito bem, galera. Mais um jogo aqui. Horizon Zero Dawn. Tem um gráfico também. Espetacular esse jogo, cara. Olha isso aqui. Tão zoom bem de perto pra vocês, ó. Tá com a textura no alto. Gráficos no alto. E aí fica realmente muito bonito, cara. O cabelo, o personagem ali, tudo fica muito bonito. Nossa GTX 1660 Super tá aqui a 68 graus. E já tá pegando 100% de uso, tá? Da VRAM que tem 6GB já tá aqui, ó. Quase 6GB de VRAM consumindo. E ela realmente tem um baixo consumo energético, galera. 125 watts. É o que ajuda a deixar ela bem geladinha, bem fria aqui. Porque eu tô jogando aqui do lado da placa de vídeo, bancada aberta. E eu praticamente não tô ouvindo as ventoinhas. Então, realmente uma placa silenciosa e fria. Médias reiniciadas. E vamos descer a ladeira aqui, ó. Mudei as informações da MC Afterburner do lado de lá. Pra que vocês possam ter uma melhor visualização, né? Do lado de cá fica aparecendo um tutorial ali toda hora. No meio também fica aparecendo um monte de informação ali, ó. Então, realmente, estrapalha a gente ver. Placa empurrando tranquilo o seu 70 FPS. O Ryzen 53600 tá fazendo isso com bastante folga. E a nossa placa de vídeo o tempo todo batendo na tampa da panela ali, que é o seu 100% de uso, né? 98% de uso é a mesma coisa. Consumindo 5GB. 5.400GB de VRAM. Desempenho muito bom, galera. Mais que satisfatório também o desempenho por aqui. Olha só, galera. Dá uma olhada aqui também em Red Dead Redemption 2. Já estamos aqui nas configurações. Seria o quê? Textura no Ultra, certo? Filtro aqui. Anisotrópico, vamos em X16. Já dá uma boa filtragem mesmo, fica bem pesado. Qualidade da iluminação no médio. Qualidade da iluminação global no alto. Qualidade da sombra ultra. Qualidade de sombra distante ultra. Outras coisas aqui também no ultra, como vocês podem ver. Então, é uma mescla aqui de configuração com ultra, com médio, etc. Que ao mesmo tempo fica muito pesado. E é como se fosse o gráfico no alto ali de outro jogo. Muito bem, galera. Aqui em Red Dead Redemption 2. Eu deixei aqui rodando o próprio benchmark do jogo, né? Que ele já tem um benchmark ali que segurou a gameplay. E vai pegar vários cenários aqui dentro do jogo. E é um realmente bem mais pesado ali do que jogar de fato. Essa parte aqui mesmo tem muita população. Você vê que dropou um pouquinho pra parte de 60 FPS. Depois ele pega o cavalo, troca tiro, pega carroça. Então, realmente o teste fica bem completo. Nesse cenário aqui, a gente tá com uma mesclagem de gráficos no ultra, gráficos no alto. Algumas coisas no médio. Então, realmente, tá um jogo bem equilibrado. Ao mesmo tempo, tá pesado. Nossa placa de vídeo ali que tá em 65 graus. 98% de uso, ó. 97 agora. Consumindo 5 GB de VRAM. Vocês vê que ela fica batendo bem na tampa, né? Realmente 6 GB de VRAM ali pra 1080p. Tá com os dias contados, cara. Tá batendo bem na tampa mesmo. Consumindo seus 120 watts ali pra cima. Entregando 50 FPS, cara. Tem sempre 50 fixo ali. 54, 51, 52. E o interessante é que com 1% low, ó. A gente tem 1% low ali, 46 FPS. Né? Tá muito bom. Tá bem acima de 30. E no geral, tá uma gameplay bem jogável. Vocês veem que o gráfico não tá leve, né? Até as texturas ali, tá no ultra. Então, o jogo tá bem bonito. E bem fiel, cara. Gostei do resultado aqui, hein? Red Dead Redemption 2 também. Mesmo na trocação ali, tudo, ó. Agora ele vai explodir a carroça. Vamos ver se vai dropar. Olha lá. Quase não dropou FPS. Então, realmente, desempenho muito bom da plaquinha Tech em Red Dead Redemption 2. Dando uma olhada aqui em Cyberpunk também, galera. Vamos lá. Configurações de vídeo aqui. Vai rodar 1080p mesmo, né? Tá aqui, 1080p nativo. Nos gráficos aqui, vamos colocar pelo menos um alto, né? A gente pode colocar aqui, ó. E aqui embaixo vai ficar dessa forma aqui, ó. Tudo no alto, né? Resolução, tal. Sombra distante, sombra de perto. Neblina, nuvem. Tudo aqui com gráfico no alto mesmo. Olha aí, galera. Estamos aqui em Cyberpunk. Esse aqui é pesado, tá? Gráficos no alto, fazendo ali o que ia ser os 60 FPS. E aí eu vou descer aqui, ó. E vou pegar o caminhão desse cara aqui, hein, cara. Eu quero ver como é que vai ser. Bora, mano. Ixi, já tá cheio de polícia, cara. Será que vão deixar pelo menos eu sair daqui? O caminhão não corre, né? Rapaz, mas eu mal roubei o negócio. Turma, tá ruim de jogo, hein? Então, olha só, galera. Aqui em Cyberpunk, na rua, de fato, é mais pesado do que você andando a pé, tá? Porque a cidade é muito grande. Olha o tanto de coisa que o jogo tem que reproduzir. E o desempenho, cara, é 60 FPS. Nossa memória de vídeo ali, a VRAM, tá abaixo dos 5GB de VRAM. Isso também tá pegando bastante ali. Tem um giguinho sobrando. Placa de vídeo de 67 graus, ó. O cara tá na cola aqui, tô em perseguição policial aqui, pior do que GTA. Gráfico muito bonito desse jogo, cara. Batendo em todo mundo. Então, realmente, fica pesado. Tem um desempenho satisfatório. Desempenho satisfatório. 53 FPS ali. Na cidade, olha o tamanho da cidade isso aqui, mano. E detalhe, tá? Eu tenho mais uma notícia pra vocês aqui. O nosso Ryzen 5 3600 que não tá aguentando levar a placa de vídeo. Podem ver que ela tá 76% de uso, 77%. Então, realmente, a falha é do Ryzen 5 3600. Essa placa de vídeo aqui, ela vai aguentar mais que 60 FPS aqui no Cyberpunk 2077. Só que agora, não vou colocar outro CPU pra gente testar, né, cara. Mas a gente já viu que roda, tá? CPU que tá gargalando mesmo. A gente já viu que dá conta. Tempenho muito satisfatório, galera. No mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ó a plaquinha aí, bonitinha, né? Bancadinha também, ó. Memórias em RGB, muito bonita essa memória. E a bancadinha é chique, cara. Dá pra jogar tudo aí, 1080p e 60 FPS. Ligar o flash aqui. Olha aí. Aqui não tem nem poeira, né, cara? Muito bom mesmo, minhas fãs, ó. Você não ouve nada, cara. Muito silencioso, ao mesmo tempo, temperatura muito boa. Então é isso aí, galera. Se você tá já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima e fui. Tchau. Tchau. Tchau.